Pelo menos 10 feridos, alguns dos quais em estado grave, num tiroteio em Manchester, no norte de Inglaterra. Nenhuma das vítimas corre perigo de vida. As autoridades deram início a uma investigação. A polícia diz ter sido chamada por volta das duas e meia locais ao bairro de Mosside, no sul da cidade. Na manhã de domingo, várias patrulhas faziam rondas na região, o que deverá continuar a acontecer durante os próximos dias. Mosside é conhecido como um dos bairros mais carenciados de Manchester. Na década de 2000, passou por uma época de violência relacionada com grupos armados. Em maio do ano passado, Manchester foi atingida por um atentado jihadista que deixou 22 mortos e cerca de uma centena de feridos.